E aí, pessoas do Pessoas, Coisas e Não Coisas, Geeks e Não Geeks, Nerds e Não Nerds. Se você já foi na Netflix e já assistiu O Príncipe do Natal, você conhece o Nathan Atkins. Acho que é assim que se fala o nome dele. Mas por que esse cara é importante, Antônio? Por causa desse filme romântico, daquela coisa de fim de ano, que esquenta o coração e que junta a família? Não, é porque ele está adaptando a lenda do Saci Pererê para a tela dos cinemas norte-americanos. Hollywood vai receber a lenda do Saci Pererê, essa figura folclórica brasileira, esse mito brasileiro, nas telas para o mundo. Será que vai funcionar? Não sei. Mas eu espero que sim, porque é um produto nosso sendo divulgado. Brasil ganhando o mundo, Brasil ganhando o mundo. Se quiser chamar o Antônio para participar, pode chamar, eu falo muito bem em português.